Osasco tem programação de férias para as crianças da cidade. Herosasco reúne profissionais da beleza na Unifiel. E conheça as atrações para a Semana Missionária da Diocese de Osasco. Agora no Jornal Regional. Boa noite. Com o apoio da Prefeitura de Osasco, acontece nos dias 20, 21 e 22 de julho, a sexta edição da Herosasco. Feira de Estética, Beleza e Cabelo de Osasco e região. O objetivo do evento é aquecer as vendas no setor e contribuir para a economia da região. Acontece no campus da Unifiel, neste final de semana, a sexta edição do Herosasco. Feira de Estética, Cabelo e Beleza. Você está vendo aí as imagens do preparativo dos estandes. E a feira conta com o apoio da Prefeitura. Ela traz as últimas novidades do mercado de estética e promete integrar a população ao Circuito Nacional de Eventos de Beleza. No primeiro dia do evento, a entrada é permitida a todos os públicos, mediante a entrega de 2 kg de alimentos não perecíveis. Os donativos serão revertidos ao Fundo Social de Solidariedade de Osasco. Nos demais dias, o acesso será exclusivo para os profissionais da beleza. A programação inclui ainda palestras gratuitas com nomes renomados do setor. Renato Bueno para o Jornal Regional. E agora uma notícia para quem está pensando em casar ou já está com a data marcada. É o Noivas na Mansão, um evento destinado aos noivos de Osasco e região, com o objetivo de proporcionar aos seus visitantes a facilidade e praticidade de encontrar todas as novidades do setor em um único lugar. Na ocasião, serão apresentados produtos e serviços, além de palestras gratuitas ministradas por profissionais. Entre os expositores do setor matrimonial, haverá também empresas especializadas em recepções e eventos corporativos. A feira acontece no próximo final de semana, a partir das 10 da manhã, no Boulevard Maison, na rua Narciso Sturline, nº 418. A entrada é gratuita. E amanhã, no ginásio José Liberati, acontece a Missa de Envio, que marcará a Semana Missionária. Com muitas atrações, a expectativa é grande. A Jornada Mundial da Juventude, a JMJ, é uma atividade organizada pela Igreja Católica Apostólica Romana. E o convite é feito pelo próprio Papa Francisco, que propõe uma temática específica aos jovens para que meditem e aprofundem seu encontro com Cristo, com a Igreja e com o compromisso com o Evangelho. A Jornada Mundial da Juventude já está se iniciando no nosso Brasil, no Rio de Janeiro. E toda a juventude do Brasil se preparou para este momento. Inclusive, a nossa Diocese de Osasco. Através, então, de atividades culturais, sociais e também religiosas. Para, então, iniciar a Jornada Mundial, já estão logo, logo de viagem. Segunda-feira, dia 20, então, o Papa Francisco está chegando no Brasil. A Semana Missionária, que antecede a JMJ, tem programação diferenciada, com uma missa de envio realizada no ginásio José Liberati, no próximo sábado, às 19h. Amanhã, dia 20, acontece, então, a Santa Missa de envio dessa juventude toda que se preparou. Às 19h, no ginásio José Liberati, Dom Hercílio Turco, nosso bispo, estará enviando toda essa juventude para o Rio de Janeiro. A expectativa para a chegada do Papa ao Brasil é grande, mas o compromisso do jovem com a Igreja vai muito além do evento. E o jovem é o nosso futuro, o jovem é o futuro da Igreja. Então, portanto, que esses jovens, quando voltarem, temos todo o trabalho dentro das paróquias, dentro da diocese, para que esse jovem possa ser, então, alimentado, esse jovem possa continuar a sua missão dentro da Igreja. Eles são bem-vindos. As imagens que ilustraram esta matéria são do vídeo de divulgação, produzido pela Diocese de Osasco e podem ser conferidas no YouTube. Semana Missionária, JMJ, Diocese de Osasco. E veja a seguir, Osasco tem programação especial para as crianças por toda a cidade. E agora as notícias do esporte. A equipe de futsal masculino, categoria sub-17, do CSS2 Exército Osasco, garante a participação no torneio Rio-São Paulo nos próximos dias 25 e 27 deste mês. A segunda edição do torneio é organizada pela Federação Paulista de Futsal. Além de Osasco, participam da competição Barueri, São Paulo e Fluminense. Recentemente, a equipe sub-17 de Osasco ficou em quarto lugar no Campeonato Metropolitano. E essa semana, o secretário adjunto de Segurança e Controle Urbano, Vavá Soares, visitou os estúdios da TV Osasco e falou sobre a fiscalização da Lei Cidade Limpa. A fiscalização da Lei Cidade Limpa e as mudanças pelo município têm tido boa aceitação dos comerciantes. O Jornal Regional conversou sobre o assunto com o secretário adjunto de Segurança e Controle Urbano, Vavá Soares. A fiscalização nossa do Secontru com relação à Lei Cidade Limpa, ela já, há mais de um mês, ela vem se dando de forma organizada, disciplinada, através dos fiscais, não só do Secontru, mas de uma força tarefa de outros fiscais de outros departamentos, como, por exemplo, DUS, a SICA, que tem dado o apoio para que a gente possa fazer a cobertura da aplicação da lei em toda a cidade. Está sendo bem aceita pelos comerciantes, até porque essa lei, ela já é desde 2011, março, abril de 2011, e já se passaram aí um vasto, um largo tempo, para que as pessoas pudessem se adaptarem. Como funciona essa fiscalização? Faixas e cartazes, ela tem, ela também, ela tem os artigos, né, que vai, sexto, artigo sexto, que trata dessa matéria, nós estamos aplicando também, e temos um número relativamente alto de multas, né, e as pessoas estão se adaptando também, elas têm que se adaptar. Faixas e cartazes também são fiscalizados? A lei, ela não trata somente da questão da visibilidade, né, do visual, do que a gente tem de potencial estrutural, arquitetônico na cidade, a gente também prima pela questão da segurança. Haja vista que, Antônia Agu, nós temos sistema de monitoramento, onde tínhamos dificuldades na realização desse monitoramento, em termos de segurança, dos pedestres e da municipalidade, hoje a gente já consegue verificar, né, com o monitoramento algo mais razoável, né, no sentido de propor, né, uma segurança para a população, sem dizer essa questão de uma possibilidade de incêndio, né, que essas estruturas colocam, né, a vulnerabilidade não só dos prédios, porque ali você tem um comércio colado no outro, isso vai em cadeia, efeito dominó, né, então a gente tem ali um problema que está sendo muito minimizado em função da lei Cidade Limpa. Além da informação visual, o que mais é fiscalizado? O ano passado, nós realizamos 120 penalidades com relação à perturbação do sossego através do carro tunado, né, a população reclamava bastante, esse ano, nós já estamos indo para o sexto mês de 2013, com um número de 10 penalidades, ou seja, nós, proporcionalmente, a gente já está conseguindo atingir a consciência dos motoristas, né, para que não realizem esse tipo de atividade, né, que é a perturbação do sossego através do carro tunado. Quem o comerciante deve procurar em casos de dúvidas? Ele pode procurar o Secontru, né, o gabinete, na sala 43, no Paço Municipal, pode estar falando com os nossos técnicos, né, lá no gabinete, e a gente tem feito esse trabalho diariamente, e a população sai satisfeita, né, com as orientações que a gente tem conduzido a todos que nos procuram. E agora as notícias do que está acontecendo nos Jogos Regionais em Barueri. Na manhã de ontem, Osasco conquistou três medalhas no Karatê. Duas delas, o ouro ficou com o William dos Santos da Costa e a prata com o Beatriz Nascimento. O Jornal Regional trará diariamente informações sobre os jogos e todas as modalidades. Fique de olho em nossa programação. As crianças de toda a cidade podem conferir a programação de férias que acontece durante o mês. são atividades gratuitas que prometem agitar a criançada. Bora subir! O que fazer durante as férias escolares que acontecem bem no meio do ano? Muitos pais ainda mantêm o ritmo de trabalho e têm que se desdobrar para distrair as crianças. Osasco oferece uma programação diferenciada e com custo zero que garante diversão, passatempo e cultura. Uma das opções é a Biblioteca Municipal Monteiro Lobato que fica no centro da cidade. O espaço oferece além da leitura convencional uma sessão especial de gibiteca com cartuns, mangá e cómic. As mamães que têm crianças em idades diferentes também não precisam se preocupar. A biblioteca oferece opção para todas as faixas etárias. E uma ótima opção nas férias para as crianças e adultos é a Biblioteca Municipal Monteiro Lobato. Aqui, além de toda a literatura há livros interativos como esse daqui que é um jogo de um castelo assombrado e a criança interage. Tem também muitos jogos de tabuleiro esse aqui que vira um leão e é muito solicitado na biblioteca. Eu estou aqui com a Beatriz ela tem sete anos e ela está lendo o livro preferido dela. A Beatriz que escolheu vir passar as férias aqui na biblioteca. Você gosta muito de ler, Beatriz? Sim. Quantos livros você já leu? Três. Só hoje? Só hoje. O livro que você está lendo agora fala do que? De um cachorro que pulou uma pulga nele e daí ele pedia para todo mundo coçar as costas dele. Já o Sesc Osasco tem uma programação ao ar livre que acontece diariamente. A cada semana uma proposta diferente para mexer o corpo espantar o frio e se divertir muito. A ação tem agradado muito os pais. Sempre que tem férias, essas coisas que tem alguma atividade eu venho com as minhas filhas para cá porque além de ser perto é grátis e tem muita atividade educativa eu acho bacana. Tem esse espaço que é para as crianças menorzinhas mas tem sempre atividade, recriação, tem as monitoras. eles ficam descalços brincam na areia brincam no parquinho rola na grama então também é bacana isso porque é um espaço aberto contato com a natureza é seguro tem estacionamento gratuito então facilita para a gente tem acesso para ônibus também se você não tiver carro então acho bem adequado. Até o pequeno Benício que ainda nem sabe andar já se diverte no local. Eu trouxe na terça e quis novamente hoje trouxe meus filhos meus vizinhos minha vizinha com as crianças do bairro para poder realmente aproveitar o que a cidade pode oferecer com um custo bem baixo porque férias tem um consumo bem alto vale a pena super eu adorei eu estou fazendo vôlei aqui a vôlei de adulto à noite e de dia sempre que eu posso eu trago meus filhos e as opções de lazer nas férias são inúmeras aqui no Sesc Osasco por exemplo passam em torno de 600 crianças por dia e é diversão para a família toda a gente tem um espaço especial de brincar o espaço de brincar para crianças de 3 a 6 anos também que podem vir com os pais para brincar a gente tem também a recriação com o tênis de mesa com jogos de tabuleiro a recriação esportiva nas quadras e aos finais de semana a gente entra também com espetáculos infantis sempre aos domingos às 3 e meia da tarde a recriação esportiva permanece durante o dia todo nos sábados e domingos das 9 e 15 da manhã até as 5 e meia da tarde e a atividade para os adultos também que a gente vai fazer ainda nesse mês para os adultos e para as crianças vivências de boomerang no final de semana no sábado no dia 20 a gente vai ter uma oficina de pipas vamos fazer também o beisebol no final do mês no dia 28 então a atividade não vai faltar é só criar coragem sair de casa e vir para cá para o Sesc para brincar com a gente esse foi o Jornal Regional 2ª edição de hoje mais notícias durante a nossa programação e na segunda-feira ao meio-dia no Jornal Regional 1ª edição uma boa noite um bom fim de semana e até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho